Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio desta semana nós vamos falar de algo que ganhou as páginas nesses dias por um estranhamento geral da imprensa e também nós que acompanhamos o Supremo, vocês, Luiz, Tomás e Ana, professores, e que tem que explicar essas decisões do tribunal para os seus alunos. O ministro Flávio Dino, numa ação que contesta e atribui à gestão ambiental lá do governo Bolsonaro um estado de coisas inconstitucional, inclusive por não combater incêndios, não combater desmatamento, etc. Essa ação foi protocolada lá em 2018. O ministro Flávio Dino agora dá ordens para o executivo adotar certas medidas no combate aos incêndios que estão aí tomando o país. Lembrando, essa ação já foi julgada pelo tribunal, já houve o trânsito em julgado dela e agora o ministro Flávio Dino, em cima da execução desse julgamento, adota essas medidas. E aí a gente viu, inclusive, editoriais dos jornais dizendo que o Supremo quer mandar no governo. Esse é um daqueles tipos de processos estruturais, nós já falamos aqui em outro sem precedentes sobre esse assunto, que se juntam a um outro problema que é a ampliação dessas ações, arguições de descumprimento de preceito fundamental. Essas ADPFs que estão sendo usadas de uma forma mais alargada e dando ao Supremo poderes para, inclusive, entrar em certas searas de políticas públicas. Nós já tivemos a ADPF no caso de favelas, nós já tivemos sobre a pandemia da Covid-19, sobre o estado de coisas inconstitucional dos presídios brasileiros, essa foi uma das primeiras. E a gente vê mais esta agora. Nós temos uma comissão no Senado para discutir limites para essas ações estruturais e dizer o que ministros podem ou não podem fazer nesses casos. Essa comissão está sendo presidida pelo ex-procurador-geral da República, Augusto Aras, e os debates estão sendo feitos, inclusive, debates bem profundos e críticas ao Supremo também por esses procedimentos. E nós vamos aqui, Luiz Fernando Esteves, Tomás Pereira e Ana Laura Barbosa, falar sobre isso e também sobre a decisão desta semana sobre execução após condenação em júri, execução da prisão imediata, execução da sentença logo após o julgamento do júri, não esperando o trânsito em julgado, portanto. Vamos discutir se isso é um sinal de que haverá outras mudanças pela frente no tribunal. E também vamos falar da volta do julgamento sobre foro por prerrogativa de função. Foro privilegiado, assunto que volta ao plenário virtual. Já um pouco definido esse quadro, mas nós vamos ver que tem alguns problemas ainda a serem debatidos. Então vamos começar aqui por essas decisões do ministro Flávio Dino, por essas ações. E eu queria te ouvir, Ana, sobre isso, porque a gente faz essa crítica aqui, essa ponderação sobre a dificuldade de definir o que é dentro do limite de um processo estrutural, o que é que está nesse círculo de uma DPF e o que não está, o que é abuso, o que seria uma invasão de outros poderes. Até lembrando, nessas comissões, nessas audiências públicas, nós vamos publicar no Jota, inclusive, uma síntese dessas três audiências públicas no Senado que houve. O Flávio Romã, que é da Advocacia Geral da União, hoje o sub do Messias, falou muito claramente, olha, deixar o tribunal sem alguns limites específicos para esses processos estruturais é permitir que o tribunal avance sobre políticas públicas, inclusive na definição de despesas, no ordenamento de despesas. Então, nós temos realmente um quadro aí mal parado, sem uma grande definição sobre isso. Mas queria te ouvir, também te causou estranhamento, Ana, a decisão do ministro Flávio Dino de dizer, olha, manda brigadista para cá, exército para lá, etc. Também te causou algum problema? Olá, Felipe, Tomás, Luiz. Sim, de fato, a decisão, ela parece ser heterodoxa e me parece que ela retorna a uma discussão que já apareceu em alguns episódios anteriores relacionada à ampliação do âmbito da ADPF. Me parece que a ADPF vem sendo, e nós conversávamos aqui antes do início do programa também, como a ADPF parece vir sendo alargada, não só pelos litigantes, mas também no curso da condução do processo. Essa ADPF, ela foi ajuizada em 2020, no contexto do governo Bolsonaro, e tinha alguns pedidos, tanto cautelares quanto finais, relacionados a, por exemplo, uma descrição melhor a respeito de um plano de prevenção e combate a incêndios no Pantanal e na Amazônia, ao envio de, enfim, ou a descrição melhor de como os efetivos vão ser aplicados para esse fim, destinação de cestas básicas, enfim, tinha pedidos muito específicos, e também relacionados ao contexto de 2020, no qual, inclusive, era outro governo, e por mais que a situação de fato se assemelhe à situação atual de incêndios, o que a ação pedia, o pedido principal era a declaração de um estado de coisas inconstitucional da gestão ambiental na Amazônia e Pantanal, e com esses pedidos específicos relacionados a medidas para lidar com essa situação, considerando o contexto de 2020. Esse processo, ele foi julgado pelo STF no início desse ano de 2024, já em outro contexto, e aí agora, no mês de setembro, tem a convocação de uma audiência de conciliação para a implementação dessa decisão, né, a decisão, ela determinou um prazo de 90 dias, determinou lá em março de 2024, quando foi julgado, um prazo de 90 dias para a apresentação desse plano de prevenção e combate de incêndios, e agora, no mês de setembro, teve a convocação de uma audiência de conciliação para a implementação da decisão, e no curso desse processo, no meio das idas e vindas da audiência, tem algumas determinações do ministro Flávio Dino, tais como a convocação de brigadistas e outras medidas para lidar com essa situação atual, então, de fato, me parece que essa ação acaba se tornando um locus para a discussão da atual catástrofe ambiental, não necessariamente relacionada ao pedido inicialmente feito, que já era, por si só, bastante amplo, então, de fato, me parece uma ampliação gradual do âmbito da DPF e do uso de como as DPFs são usadas em geral. Então, essa comissão vai trazer, essa comissão do Senado, eu volto a ela, porque eu acho que a gente pouco tem falado sobre ela, e nós, jornalistas, não estamos cobrindo, até por ser um debate ainda em tese, não tem um projeto definido, mas, inclusive, se debate lá no Senado se um projeto para definir procedimentos em processos desses, até para caracterização do que é um processo estrutural, mas que a lei deve ser ou minimalista ou mais detalhista, o que o ministro pode ou não pode fazer, e a discussão está sendo relevante por esse estranhamento, esse estranhamento que é nosso aqui também é o estranhamento da comissão, o relator, inclusive, é o desembargador federal, o Edilson Vittorelli, que vai ter que chegar no final e falar, olha, precisamos daqui desse norte, mas está claro para todo mundo que precisa de alguma norma para, pelo menos, ter um limite, né, Ana? Como você falou, a DPF está se abrindo bastante, mas pelo menos para a gente ter um recorte do que é possível e o que não é possível fazer. E aí, Luiz, eu queria até te jogar uma casca de banana, eu avisei que eu faria isso, só não avisei qual seria. Mas a gente teve esse julgamento da DPF há alguns meses antes dessa série de incêndios, e como a Ana bem descreveu, essa ação remonta ao governo Bolsonaro, que tinha graves problemas, né, na gestão ambiental, a própria bancada ruralista reclamava, inclusive, da falta de política para isso, né, ela que também perde dinheiro com esse desastre ambiental. Mas eu fico me perguntando, Luiz, se nós tivéssemos esse julgamento hoje, com as queimadas no país, como estão acontecendo, e talvez uma decisão do Supremo que falou, você, inclusive, mencionou aqui, né, o Supremo não reconheceu o estado de coisas inconstitucional, dizendo, não, já estamos vendo uma reconstitucionalização desse, da política pública. Mas nós estamos vendo isso agora, com o ministro Dino, inclusive, determinando intervenções muito pontuais nesse procedimento. Será que a gente teria outro resultado? Será que hoje a gente teria um estado de coisas inconstitucional? Eu... É difícil imaginar o que aconteceria caso a ação fosse decidida hoje. O que eu responderia é que... Eu imaginaria que o STF reconheceria o estado de coisas inconstitucional se isso fosse, talvez, necessário para ampliar o conjunto de medidas que o tribunal pode determinar para esses agentes envolvidos. E me parece que, assim, se a gente lê o teor da... da audiência, a ata da audiência que foi realizada no dia 10, me parece que existe um consenso em ampliar os poderes do STF, por isso... E talvez um consenso que seja incompatível com esses debates que estão acontecendo no Senado. Se a gente lê a ata da audiência, por exemplo, o ministro de desenvolvimento agrário, o Paulo Teixeira, ele diz lá na audiência de conciliação que o escopo da audiência pode ser maior do que o escopo da DPF, que se limitava à discussão no Senado, na Amazônia e no Pantanal. Então, me parece que aqueles agentes, eles querem a ampliação. Aqui, um ministro de Estado, um ministro da Agricultura, defendendo que o STF deveria fazer mais do que isso. E aí, talvez, nem o STF, mas simplesmente o Flávio Dino, que ficou responsável pela execução desse caso. E se a gente segue lendo a ata da audiência, a gente vê a PGR dizendo que o STF deveria repensar a monocultura no meio agrícola. Não sei se me parece, se não me parece ser o objeto da ação, o STF não se manifestou sobre esse tipo de coisa, sobre como a agricultura deve ser realizada no Brasil. E não me parece que esse deva ser o papel do STF. Então, me parece que existe uma ampliação de escopo muito grande nessas ações, mas uma ampliação de escopo que pode ser muito bem uma ampliação de escopo de iniciativa do ministro Flávio Dino, mas uma ampliação de escopo que conta ali com a adesão de todos os envolvidos, inclusive do governo, o que eu acho que deve ser por si só um objeto de destaque. Porque essa determinação de que deve ser... Mas Luiz, desculpe te interromper, mas é que eu acho que o governo também não está muito em condição de fazer objeção a nada diante do que está acontecendo no país. Nós estamos vendo o que está acontecendo, com queimada por tudo que é canto, algumas figuras deixam o governo em absoluto silêncio. E é isso, se alguém está tentando fazer alguma coisa, será que o governo vai objetar? Lá na comissão, como eu disse no Senado, eles estão objetando. Inclusive dizendo, como é que vai liberar crédito extraordinário? Vou tirar o dinheiro da onde? O Supremo vai dizer? Eu diria que é menos do que uma objeção e mais uma tabelinha, eu diria. Eu acho que em diversas passagens a gente consegue ver uma tabelinha entre o Flávio Dino e o governo. Essa própria determinação de requisição de bombeiros estaduais para que esses bombeiros atuem no combate ao incêndio, isso me parece que é uma tabelinha com o governo federal. Diminui o ônus do governo federal fazer essa requisição e talvez tentar ali um tipo de consertação junto com os estados. É uma determinação do Supremo Tribunal Federal e o governo pode simplesmente dizer que ele precisa cumprir e por isso ele precisa receber esses bombeiros federais. Então, eu acho que existe aí uma certa tabelinha e se a gente olha para a audiência, se a gente vê aquele vídeo da audiência do Flávio Dino, me parece muito mais alguém que atua talvez com o chapéu de ministro da Justiça do que alguém que atua com o chapéu de ministro do Supremo Tribunal Federal. Ali a gente tem uma conversa política sobre como lidar com um problema importante do país e não necessariamente com um problema jurídico que já foi decidido em uma ação pelo Supremo Tribunal Federal. Inclusive, Luiz, eu tive uma audiência, uma conversa com o ministro Flávio Dino depois que ele deu essa primeira decisão e aí eu fiz uma brincadeira com ele. Falei, ministro, se eu estava sentindo saudade do Ministério da Justiça do ato de governar, porque mesmo com o ministro está governando. E aí a minha provocação vai ser para o Tomás, com base na resposta que eu ouvi dele, bastante genuína, mas que eu sei que o Tomás tem algumas objeções, que é, olha, a gente está vendo que tem um julgamento do Supremo. Nós dissemos que tem problemas à gestão ambiental e o combate ao desmatamento na Amazônia e Pantanal. Nós estamos vendo as queimadas, nós estamos vendo gente tentando apagar incêndio e morrendo carbonizado. Vocês acham que o Supremo vai ficar parado? Então, Tomás, eu te jogo essa. Esse é um argumento que a gente ouve bastante genuíno, mas a gente sabe que isso traz problemas, né? Se todo mundo resolver se movimentar porque tem alguma coisa errada, a gente vai ter um problema também de gestão dessas coisas, né? Qual é o limite para isso e o que tem de jurídico nisso, né? Então eu queria te ouvir, Tomás, sobre esse ponto. Eu acho que o limite é... O limite da preocupação, preocupados com a situação, estamos todos. O limite tem que ser competência, né? Tem que levar a sério que existem limitações de competência, que o Ministro Supremo tem certas funções, que o Ministro da Justiça tem outras funções, que nós como cidadãos podemos... O Flávio Dino pode, talvez, pegar o telefone, ligar para um senador e reclamar, sei lá, ele é ex-governador, como cidadão, talvez ele... Talvez seja, dependendo do que ele faça, talvez seja inapropriado que o Ministro Supremo faça isso. Mas, teoricamente, assim, o que eu quero dizer é... Uma coisa é... Nós estamos preocupados, a gente está vendo que ninguém está fazendo nada, vamos fazer alguma coisa. Mas eu queria voltar... Eu acho que você quer falar alguma coisa, mas eu fiquei pensando... Era só aquele ponto, Tomás. Desculpe, só para você depois abordar, porque talvez você caminhe e esqueça de algo que eu acho que é importante você mencionou quando a gente começava a conversar. O argumento objetivo do Ministro Flávio Dino para você, e foi isso que ele fez comigo, foi... O CPC diz que eu sou responsável pela execução. Então, eu queria também te ouvir... Eu acho que eu ia chegar nisso. Eu acho que um bom exemplo... O Luiz e ela falaram várias coisas que eu queria reagir, mas a última coisa, voltando a uma das últimas coisas que eu falei disso, o Luiz deu o exemplo da convocação de bombeiros estaduais. Eu fiquei pensando que o normal não seria que o governo federal negociasse... Entrasse em contato com governadores e talvez não precisasse nem requisitar, ou se tivesse resistência, requisitasse, cogitasse uma intervenção federal. Tem tantos mecanismos que são possíveis. Entrasse com o ato... E daí o governador talvez atendesse e nada acontecesse. Talvez o governador resistisse e judicializasse. Ele judicializando... E talvez o Supremo tivesse que se manifestar, dizendo, realmente, nesse caso, pode... Normalmente é assim que funciona. Muito provavelmente não teria resistência alguma. Provavelmente não teria resistência alguma. O problema é grande, né? Isso. E daí vem a questão... É curioso que você... Em várias decisões do governo, do Dino, parece que ele está se antecipando e dizendo assim, vocês podem fazer isso, vocês podem requisitar, vocês podem abrir crédito, vocês podem entrar com uma MP. Estou dizendo aqui que vocês podem editar uma MP sobre isso. Mas calma aí, o AGU não sabe que pode editar uma MP sobre isso? O Congresso está resistindo? Porque se eles editam a MP, e a MP ninguém questiona, ela é aprovada, eventualmente transformada em lei no Congresso, temos uma MP e também temos uma lei. Se alguém judicializa, daí pode ser o caso do Supremo se manifestar, dizendo, ó, nesse caso, realmente... É curioso que essa atuação ativa do Supremo coloca o Supremo como um... Não é nem um órgão de consultoria, porque para ser um órgão de consultoria, você tem que ser consultado. É mais ativo do que isso. Não é nem que o governo consultou, ninguém peticionou perguntando. O próprio ministro Dino tomou a iniciativa. Quando você vê a decisão dele, o que ele lista, o que provocou ele, foram notícias de jornal. Ele estava lá lendo o jornal e ele falou assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa. É competência do ministro Dino fazer isso nesse caso? E daí eu acho que tem a questão que é. Eu acho que eu queria retomar a questão da Laura e falar da questão da citação do artigo do CPC. Eu acho que a gente não pode esquecer uma questão de contexto. E você mesmo começou perguntando isso. Ah, e se fosse outro governo? Contexto faz diferença. A gente tem um problema com o certo... Existem certas políticas públicas que são de competência do governo federal e que dependem de atuação ativa do governo federal. E se você tem um governo... Se você não governa a eleição de um governante que é contrária àquela política pública, ele não precisa tomar um ato legislativo inconstitucional. Ele pode simplesmente esvaziar aquele... Por exemplo, o ministro do meio ambiente. Bem, se o ministro do meio ambiente, se não tiver funcionário, se não tiver fiscal, se não tiver viatura, se não tiver orçamento, não funciona. A gente viu em outros governos... O governo Trump nos Estados Unidos, a gente viu coisas análogas assim. E a gente estava num contexto em que a gente sabia que tinha um governo que tinha uma pauta, em grande parte, posições que eram contrárias a esse tipo de atuação do meio ambiente. Seja em relação a garimpos, seja em relação à preservação ambiental, em diversos temas. Não dá para esquecer que essa ADPF ela é num contexto de a famosa gravação da reunião dos ministros, no qual, falando, passa boiada do nosso ministro do meio ambiente. Então, esse é o contexto em que aquilo aconteceu. Então, é nesse contexto que é um contexto de nação. E daí você poderia dizer, dependendo do sistema que você tivesse, você poderia falar, e daí, não dá para fazer nada? Tem sistema que você diz, não, não dá para fazer nada. Por que não dá para fazer nada? Porque você elegeu um governo cuja política pública dele não é priorizar essa, ele não vai fazer nada. O que você pode fazer? Bem, o que você pode fazer na próxima eleição você elege um outro governo. O outro governo vai atuar no meio ambiente. Talvez ele não atue em outra coisa. E seria isso que aconteceria. Não é o nosso sistema. Estou dizendo que é isso aqui no Brasil. Por quê? Porque a Constituição determina que tem que preservar o meio ambiente mesmo. Então, a gente tem uma questão, às vezes, de uma omissão inconstitucional. É muito complicado quando o Supremo tem que atuar saindo em omissões inconstitucionais. É complicado porque entra em questões de competência e de efetividade. É muito difícil um tribunal, um juiz, fazer o governo fazer aquilo que ele não quer fazer. É difícil. Às vezes, o caminho vai ser determinando ordens direta. Às vezes, é uma questão de responsabilização penal ou administrativa pela inação. Eles vão tentar, de algumas maneiras, tentar fazer isso. Mas é nesse contexto que essa DPF existe, assim como outras. Essa DPF é irmã de ações do Supremo durante a pandemia, no qual o Supremo assumiu, em grande medida, coordenação de funções na pandemia. porque o governo não estava fazendo isso. Ou que o governo assumiu atuações em relação à questão indígena no Brasil porque o governo não estava fazendo em relação a isso. Então, é num contexto de inação e de omissão governamental que várias dessas DPFs foram iniciadas e que o Supremo topou fazer isso. Agora, isso não pode significar que isso acontecendo, primeiro que a gente está numa situação de maior normalidade. A gente não tem um governo que é contrário à pauta ambiental. A gente pode ter críticas à sua ineficiência, a gente pode ter crítica à atuação de um ministro específico ou de outro, a gente pode achar que o governo não está dando... Mas a gente não tem um governo que ativamente está se omitindo intencionalmente. E daí fica complicado você pensar qual é a função do tribunal num caso desse. E é mais complicado ainda numa ação como essa, que não é que ninguém nem entrou com essa ação. Porque note que não existe uma nova DPF questionando dos fatos específicos relacionados ao caso concreto, às queimas... Poderia ter. Qualquer partido pode entrar. A gente poderia imaginar que partidos poderiam tentar com a DPF que seria muito mais específica, muito mais concreta, tratando os fatos e fazendo pedidos específicos sobre isso. A gente poderia imaginar isso acontecer. Isso não aconteceu. A gente pegou uma DPF que tem uma pauta genérica de gestão ambiental que já foi decidida e daí o relator está dizendo não, porque eu posso fazer isso porque eu tenho que dar efetividade essa decisão. E daí eu vou chegar no teu ponto. Qual que é a fundamentação da decisão do ministro Flávio Dino? É um artigo do CPC que é óbvio que ele existe. O CPC, no Código de Processo Civil, diz lá, artigo 139, o juiz dirigirá o processo conforme as disposições desse código, incumbindo-lhe, inciso 4, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial. se a gente pega esse artigo e só esse artigo e descontextualiza ele de qualquer outra coisa, então a sua pergunta é o que o ministro Flávio Dino vai fazer? Tudo, tudo, porque diz tudo, não é isso que diz? Não diz? Exatamente, e esse é o argumento inclusive. Exatamente, é o argumento dele, está na decisão. Então, a gente não faz sentido, ele pode determinar tudo. Será que isso é uma interpretação razoável do CPC e da separação de poderes que o ministro Flávio pode sozinho determinar tudo, qualquer coisa, ele pode fazer? Não. Por quê? Porque esse artigo tem que fazer sentido dentro do resto do CPC, dentro de questões de competência, dentro do que pode ser feito numa DPF, dentro dos limites do objeto dessa ação, inclusive dentro do que foi decidido. Ele tem que voltar na decisão colegiada anterior, porque ele não pode, não é um poder, não é um poder de decidir novas coisas, é determinar todas as medidas indutivas para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Que ordem judicial? Qual é a ordem judicial pretérita, colegiada a que se está dando o cumprimento? Se ela for uma ordem genérica que é preserve o meio ambiente, daí não, será que é isso? Faz sentido o que? Então, eu acho que uma parte da questão é, e a gente vinha falando sobre isso, é o Supremo, com frequência, tem atuado nesse tipo de situação e eles atuam a partir de conceitos que são quase bordões. você pega essa ação, qual que é o pedido dessa ação? Estado de coisa inconstitucional. Qual que é a justificativa? Eu junto isso, Estado de coisa inconstitucional com processo estrutural com um artigo do CPC que diz pode determinar todas as medidas indutivas. Se eu junto essas três coisas, eu posso fazer qualquer coisa. E daí eu posso fazer uma DPF sobre, tem uma sobre meio ambiente, uma outra sobre saúde, uma outra sobre gestão portuária, e você basicamente passa a ter ministro teoricamente fazendo tudo. Pode ser esse o nosso sistema? Não. Significa que o Supremo não tem um papel importante a desempenhar em ações, inclusive em casos de omissões? Tem. Mas a gente tem que levar a sério competência e eu acho que a gente tem que levar a sério o que são esses conceitos. Que esses conceitos têm que ser capazes de autorizar, mas qualquer coisa que autoriza, ela tem que autorizar até onde ela é capaz de autorizar. Toda autorização autorização é também limite. Não existe autorização. Qualquer conceito autorizativo, ele também é limite. Mas esse limite é o que o Congresso vai ter que impor. E é isso que o Congresso vai ter. E daí a gente, será que a gente vai conseguir a partir? Daí agora a gente vai, percebe que, é interessante, você percebe que não é a gente dizendo isso. O próprio Congresso claramente percebeu isso. Exato, exato. Que não dá para processo estrutural segurar, significar qualquer coisa. Então agora, eles vão ter que, vão ter que tentar delimitar o que isso significa. Num contexto que a DPF foi ampliada nos últimos anos. E eu acho que a gente tem um padrão do Supremo em situações excepcionais, tomar medidas excepcionais que também são normalizadas. E volta a temas recorrentes do Supremo. O que é o inquérito da fake news se não isso? O que são esses? É a abertura por justificações excepcionais em momentos excepcionais que depois são normalizados do Supremo e a gente fala assim, não, claro que pode fazer. Fez naquele caso. E eu acho que isso é perigoso. E eu acho que isso é perigoso não só porque é por uma questão teórica, separação dos poderes e tal, porque eu acho que isso, além de, eventualmente, não ser eficiente, mas eu acho que potencialmente fragiliza a posição do Supremo. O Supremo, conforme ele vai se envolvendo em todas essas coisas, ele vai ser responsável pelo resultado. Como responsável pelo resultado. E o resultado nunca, a gente sempre vai ter mais crítica do que solução, muito mais crise do que solução. É o normal, né? No caso de favelas, a gente viu o ministro Fachin sendo alvejado por críticas porque havia criminalidade nas comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia. E o argumento, falso ou verdadeiro, de que, ah, não, foi a decisão dele que não permitiu o combate à criminalidade. Não é isso, não é verdadeiro, mas passa a ser responsabilizado. Eu queria fazer só mais uma pergunta sobre esse tema para a Ana Laura para a gente passar adiante, já com base no que o Tomás mencionou também. Que é o seguinte, Ana, o que difere essa atuação da atuação do ministro Lewandowski durante a pandemia? Lembrando, né, eu, quando fui escrever lá o livro sobre a relação do governo Bolsonaro com o Supremo, peguei essa ADPF do ministro Lewandowski e vi a quantidade de decisões que ele teve que dar durante a pandemia para que o governo tomasse as medidas adequadas diante da emergência de saúde pública, né? Inclusive, determinou que comprasse vacina. Foi o Supremo que determinou que o governo comprasse vacina, que estabelecesse um plano de imunização de crianças e adolescentes, porque também não tinha. Então, eu queria só te perguntar, assim, tem algo muito diferente que a gente está vendo agora nessa ação do Flávio Dino em relação a essa, por exemplo, de pandemia? Eu diria que não. E, inclusive, pegando o gancho do Tomás a respeito de como decisões ou mudanças realizadas em momentos excepcionais acabam se tornando a normalidade, de fato, me parece ser o que aconteceu nesse caso, né? Quando você perguntou, Felipe, o que aconteceria, como é que o STF não vai se posicionar diante de uma situação tão grave, fico pensando que se isso tivesse acontecido há alguns anos, o que aconteceria seria alguém ingressaria com uma ação que teria como objeto justamente a discussão atual, muito provavelmente o partido político ingressaria com uma ação questionando o atual estado de coisas que está causando a calamidade, e, diante desse pedido, o Supremo atuaria. E isso faz parte de uma máxima de que o poder judiciário atua mediante provocação. O que nós vimos mudar nos últimos anos, sobretudo durante a pandemia, foi o surgimento de algumas ações nas quais, dentro dos próprios autos, novos pedidos vão sendo feitos e o Supremo, e, sobretudo, o relator dessas ações, vai reagindo a esses novos pedidos e, nesses novos pedidos, vai ampliando, de certa forma, o escopo da ação. Nós vimos isso na DPF 756, relacionada à pandemia, relatada pelo ministro Lewandowski, e a DPF 709, por exemplo, também relacionada aos povos indígenas, relatada pelo ministro Roberto Barroso. Mas, ainda assim, essas duas ações, elas têm uma diferença relevante quando comparada com essa ação do ministro Fábio Dino, pelo seguinte motivo, naqueles dois casos, salvo engano, os ministros tinham deferido, ou o tribunal tinha deferido uma medida cautelar e, depois dessa medida cautelar, várias outras cautelares monocráticas vinham sendo deferidas. Exatamente. Exatamente. Concedendo uma ou outro novo pedido. Nesse caso, dessa decisão que a gente está discutindo agora, transitou em julgado o processo. Então, isso... Aliás, ainda, Ana, eu só somaria, me desculpe, mas somaria que essas decisões liminares que você menciona, monocráticas, iam sendo submetidas ao plenário virtual e sendo referendadas. Então, não era nem só uma decisão solitária do ministro Lewandowski, que ele compartilhava e aquilo que a gente brincava na época, era julgamento que não precisava nem ter, que era unanimidade, óbvio, né? Sim, sim. Sem dúvidas. Então, eu diria que, por mais que não seja novidade, de fato, a existência de várias decisões no curso de um mesmo processo, de um mesmo ministro com coisas diferentes que, há alguns anos, teriam sido objeto de novos processos, me parece diferente o fato dessas decisões, desses novos atos ocorrerem depois do trânsito em julgado, depois da publicação do acórdão, no curso da execução de uma audiência de conciliação e não necessariamente mediante provocação, né? Algumas questões que aparecem, que apareceram no termo de audiência, não me parecem, ou pelo menos não consta nas informações que a gente tem disponíveis no termo de audiência e nos autos que tenham surgido mediante provocação. O termo de audiência faz referência ao fato de que o ministro pretende se manifestar em 48 horas a respeito de uma medida provisória, 1, 2, 3, 9, que não é o objeto da ação, que não havia surgido antes, que é uma medida provisória e que inclusive foi editada meses depois da decisão e depois da publicação do acórdão. Então, isso me parece bastante diferente, o fato dessas manifestações ocorrerem depois da decisão de mérito e depois, muitas delas, do trânsito em julgado dessa manifestação. Luiz, vamos aqui para o nosso próximo bloco e aqui a gente parte para blocos mais curtinhos. Eu queria falar ainda sobre a decisão dessa Semana do Supremo sobre júri, julgamentos de júri e a possibilidade de execução imediata da condenação de uma pessoa que foi lá julgada no júri. mas desde 2009 pelo menos, acho que era 2009, a gente vem discutindo as mudanças do Supremo era 2008, as mudanças do Supremo sobre execução provisória da pena e aí agora nós temos um novo capítulo. A gente já tinha ouvido o Supremo falar júri, talvez a gente tenha um encontro marcado com esse assunto etc, mas agora o tribunal que julgou que trânsito em julgado é condição para a execução da pena de alguém dizer agora que em caso de júri não. Então, o que a gente pode esperar para o futuro diante disso, Luiz? E mesmo desses argumentos que foram usados, o que a gente pode trazer aqui? Eu acho que são excelentes perguntas, Felipe, excelentes dúvidas. O STF terminou ontem o julgamento desse recurso, de um recurso extraordinário que foi apresentado pelo Ministério Público de Santa Catarina tendo por objeto uma decisão do STJ que havia talvez aplicado o precedente do STF estabelecido em 2019 para dizer que a prisão só poderia acontecer após a prisão só seria automática depois do trânsito em julgado. O STJ ao que parece aplicou ali o entendimento do STF e por isso determinou a soltura do acusado que havia sido preso de forma automática depois da condenação do júri. Mas o ponto é que a gente aqui também está lidando com a execução provisória. Em 2019 a discussão era sobre se seria possível a execução provisória depois de uma decisão dada por um tribunal de segunda instância porque o ponto ali era talvez imaginar que a discussão sobre os fatos que autorizaram a prisão só aconteceria na primeira e na segunda instância e nos tribunais superiores no STF no STJ etc a discussão seria sobre a aplicação do direito e não sobre os fatos que originaram uma determinada prisão. E eu diria que essa discussão retorna para o debate sobre o júri porque a lógica para autorizar uma prisão automática depois de uma decisão dada pelo tribunal do júri é a mesma é uma lógica de que existe uma soberania dos vereditos então quem analisa os fatos os fatos relacionados ao crime que foi cometido é o júri o tribunal quando recebe um recurso ele não pode reanalisar os fatos não pode reanalisar o julgamento que foi que foi realizado pelo júri o tribunal só vai analisar se o direito foi aplicado de uma forma correta ou não e se existe ali algum tipo de nulidade então não existe uma rediscussão dos fatos utilizando essa soberania dos vereditos como fundamento o tribunal decidiu o tribunal decidiu que é possível a execução provisória que é possível a execução provisória de uma decisão que foi dada pelo tribunal do júri e eu destacaria e você antecipou isso na sua pergunta que os argumentos que foram utilizados são argumentos muito semelhantes aos argumentos que foram utilizados pela corrente que perdeu em 2019 na discussão sobre a execução provisória da pena então nós vimos ontem diversos ministros utilizando argumentos sobre impunidade diversos ministros utilizando argumentos relacionados a a um índice muito pequeno de recursos bem-sucedidos contra contra essas decisões então me pareceu em alguma medida que a gente estava que a gente estava tendo que a gente estava rediscutindo o mesmo ponto que já foi discutido em 2019 ainda que claro com algumas peculiaridades e eu destacaria ainda um outro ponto que é o de que a gente nesse caso nós tínhamos uma lei de 2019 uma lei que foi aprovada em dezembro de 2019 portanto depois da decisão do STF em que houve a mudança da jurisprudência para que não se permitisse a execução provisória depois de uma condenação em segunda instância e essa lei de 2019 estabelecia um critério para que a prisão automática acontecesse no júri e o critério era a aplicação de uma pena superior a 15 anos mas o STF ontem a corrente a corrente majoritária entendeu que essa limitação que foi colocada pelo legislador é uma limitação inconstitucional o legislador ele não poderia ele não poderia nesse caso limitar a execução provisória da pena então ainda que o legislador dissesse que e o legislador disse que no júri que no júri só é possível a execução provisória em uma pena superior a 15 anos o STF disse que não que o legislador ele não poderia editar uma lei com esse conteúdo Tomás está no mudo Tomás é curioso como volta ao tipo de problema que a gente estava discutindo antes que a gente tem uma questão real é uma questão que envolve diversos detalhes de funcionamento institucional que poderia dependendo do contexto a gente ter que entrar em questões específicas do júri que talvez faça sentido eu tratar de uma maneira diferente mas que com frequência resolvidos de novo com palavras-chave no caso nesse caso no bloco anterior a gente estava falando com processo estrutural nesse caso é soberania do júri soberania do júri é uma palavra soberania do júri está na constituição soberania então que não é de fato examinar que é o que você estava convidando mas o que significa a soberania do júri significa que as questões de fato vão ser decididas pelo júri e ele é soberano para tomar a decisão dentro daqueles limites em que medida isso é diferente de um julgamento de segunda instância em que se julga depois da apelação em que existem recursos mas os recursos seriam apenas para questões de direito não é não é exatamente a mesma coisa é o tipo de pergunta que eu acho que por ser incômoda eles nem entram nesse detalhe eles simplesmente contornam elas e não entram nesse tipo de discussão até eu fiquei pensando quando você falava o quanto a peculiaridade do júri poderia ser relevante num contexto do júri prudencial oposto se o Supremo se ainda valesse no Brasil a decisão anterior que é a prisão a partir da condenação em segunda instância a partir do julgamento da apelação seria normalmente o que a gente verificaria alguém poderia perguntar poxa mas e no caso do júri no caso do júri não pode ser antes porque daí a gente está numa questão de coerência se o júri é soberano então no caso de júri que seriam crimes dolosos contra a vida homicídio basicamente a gente pegaria e falaria pode ser desde antes esse é um tipo de contexto agora o nosso contexto não é esse como se fosse o nosso contexto é do trânsito e o julgado então se espera o trânsito e o julgado em relação aos outros casos porque nesse caso não e eu acho e daí a gente volta à questão que eu acho que um pouco é resolver isso a partir de questões de palavras fáceis às vezes esconde me parece o próprio desconforto do Supremo ou de ministros Supremos com a jurisprudência como ela é hoje por um lado e às vezes a necessidade que eles sentem de tratar certas questões que são questões que eu acho que eles próprios acham difícil de explicar para a sociedade e eu estou não estou presumindo aqui porque é o tipo de coisa que eles próprios falam às vezes de julgamento como que eu explico para a pessoa que a pessoa que matou alguém já foi expresso fica solta como que eu posso explicar isso como que eu explico isso para o meu taxista tem um sentimento social então em parte eles estão assim não não então nesse caso a gente vai tratar de outra maneira mas que tem a ver com esse desconforto e que me parece que é um desconforto inclusive de levar a sério a própria solução que eles deram para todos os outros casos porque quando eles decidiram isso a resposta de vários dos ministros foi ué mas é por isso que existe as possibilidades de prisões cautelares é por isso que pode ninguém está dizendo que a pessoa não pode talvez ter que aguardar o julgamento estando presa caso estejam presentes os pressupostos de uma prisão preventiva por exemplo essa poderia ser a resposta deles essa seria uma resposta que me parece que é sistematicamente coerente dizer da mesma maneira que no caso do júri existe a possibilidade de prisão preventiva existe no caso do júri como existe em todos os outros casos a questão é e quem que vai decidir isso ué o juiz do caso e todos os juízes do caso vão decidir corretamente não né vai ter recurso não vai ter recurso o erro faz parte do sistema o sistema o sistema tanto o sistema presume que vai ter decisões equivocadas que ele presume o recurso e o que a gente faz nesse caso a gente recorre às vezes recorre o MP quem recorre é a defesa é assim que funciona o sistema mas eles não estão parece dispostos em vários casos a levarem a digamos de terem a coragem das suas convicções ou pelo menos a coragem dos seus argumentos se os argumentos que eles usaram são argumentos coerentes que fazem sentido eles deveriam fazer sentido nesse caso também então eu mas eu acho que isso tem a ver com desconforto como você disse então não é de surpreender que pessoas que acham que são a favor da prisão a partir da segunda instância em todos os casos ou seja ministros ficaram vencidos no julgamento anterior quando o Supremo voltou atrás em relação à prisão determinando que a prisão seria apenas a partir do tempo de ser julgado é claro que no caso do júri me parece que eles também votam assim eles fariam isso em todos os casos eles não conseguiram em todos os casos mas nesses casos pelo menos eles estão votando o que eu acho que chama atenção é eventuais ministros que num caso votaram de um jeito e no caso do júri de outro porque se você tem uma maioria num caso e não tem outro você tem ministros que esses sim que eu acho que são os ministros que a gente deveria examinar e investigar a coerência dos próprios argumentos deles ou digamos a falta de coragem de levar as consequências lógicas dos argumentos que eles apresentaram no outro caso como sendo argumentos convincentes Ana É, acho interessante observar que esse recurso extraordinário ele discutia a interpretação da linha E do artigo 492 do código de processo civil do código de processo penal que como o Luiz falou foi acrescentada pelo pacote anticrime em 2019 mas o aspecto que virou o ponto central da discussão do tribunal que é a possibilidade de execução imediata da pena ele já era previsto na redação anterior dessa linha de 2008 então desde 2008 o que a legislação estabelecia é que não haveria a prisão imediata salvo se estivessem presentes os requisitos de prisão preventiva então nesse aspecto o pacote anticrime não estabeleceu uma novidade o que era novidade na legislação nova de 2019 foi o fato de que no caso de condenação superior a 15 anos aí sim essa nova lei falava que a pena que a prisão seria automática então na verdade o ponto novo a novidade ela acabou sendo abordada só em uma posição que ficou vencida a posição do ministro Gilmar Mendes acompanhado pela ministra Rosa Weber que era pela declaração de inconstitucionalidade dessa parte da linha E justamente pelo fato de que ela violaria a presunção de inocência o ponto que acabou sendo o ponto central que é o ponto que teve na posição vencedora do voto do ministro Roberto Barroso era um ponto que já estava na legislação anterior e que estabelecia que não era possível a prisão então de fato me parece como já foi dito uma rediscussão um retorno dessa discussão a respeito da prisão depois da condenação em segunda instância inclusive com recurso a alguns argumentos relacionados à impunidade enfim à criminalidade e alguns exemplos e o caso era um caso de fato lamentável relacionado a feminicídio só que o tema do caso ele acabou sendo usado como uma forma de chamar atenção e de decidir com base em chavões como o próprio Tomás disse só que esse é um recurso extraordinário um recurso extraordinário que vai se aplicar para muitos outros casos inclusive casos e recursos eu imagino que não tenham sido interpostos pelo ministério público mas sim pelo réu e recursos nos quais eu imagino que a discussão possa principal apresentada possa ter sido não essa discussão relacionada à execução imediata mas sim o ponto dos 15 anos que acabou sendo discutido por tabela mas sem ser discutido diretamente e aqui para a gente fechar queria chamar o Luiz para a gente falar sobre um julgamento que foi marcado processo liberado para a pauta vai ser julgado no plenário virtual Luiz do dia 20 até o dia 27 deste mês sobre foro por prerrogativo de função esse também outro assunto que o Supremo vai e volta há décadas esse até mais extenso inclusive mas Luiz o que a gente pode esperar desse julgamento de foro eu diria que a expectativa é que a posição que já ganhou a maioria se consolide a posição a posição defendida pela ministra Gilmar Mendes de que o foro deve ser ampliado para que para que o STF tenha competência para julgar todos os crimes todos os crimes praticados pelas pessoas que tem foros por deputados senadores ministros de Estado que se relacionem ao cargo independentemente se essas pessoas deixaram ou não deixaram ou não o cargo e o que a gente viu que a gente tem visto na última semana e a gente viu essa semana é que esse tema é um tema que acaba nunca saindo mesmo de pauta porque a gente tem um exemplo agora de um ministro que é investigado pela prática de pela suposta prática de alguns crimes e essa discussão já retornou ao Supremo então o ministro André Mendonça já analisa se o ex-ministro Silvio de Almeida ele deve ser julgado deve ser julgado ou não pelo STF imagino que talvez essas discussões também talvez surjam no restante do julgamento que a gente vai ter a partir do final da próxima semana e aí a discussão né Luiz vai ser foi no exercício em razão do cargo com atos relacionados ou não ao exercício e a gente vai ver um pouco de margem do Supremo definir essas questões daqui pra frente a gente certamente voltará a falar desse tema seja na próxima ou na outra semana nós não falamos de um ou dois processos que foram estão terminando de ser julgados nós estamos gravando esse programa numa sexta-feira processos relativos à distribuição de medicamentos que não são incorporados pelo SUS e também quem paga essa conta são temas que estão no plenário virtual já tem maioria faltando apenas um voto pra ser proferido mas é um julgamento com consequências importantes com mudanças relevantes sobre esse assunto e a gente vai voltar a esse tema certamente num próximo sem precedentes por enquanto ficamos por aqui então agradeço novamente ao Luiz a Ana ao Tomás e a gente se vê aqui no próximo sem precedentes semana que vem gente obrigado mais uma vez e até lá a gente se vê aqui no próximo